Eu pus-te a mala na escada Para te mandar embora e depois cheio a porta Mais triste como quem chora Eu pus-te a mala na escada Porque às vezes sou bem torta Mas deixei bem ao pé dela a chave da nossa porta Este mosquito raivoso a pôr-se em pé para mim Pensavas que eu estava a renar, malingrinhas E vinha ele com palavrinhas mansas Eu dou-te o arroz Eu pus-te a mala na escada Estavas à parte de ti Mas quando fechei a porta Eu não sei o que senti Eu quis mandar-te embora Para outra com quem andavas Mas passei noites à espera Para ver se tu voltavas Eu pus-te a mala na escada Para te mandar embora E depois cheio a porta Mais triste como quem chora Eu pus-te a mala na escada Porque às vezes sou bem torta Mas deixei bem ao pé dela a chave da nossa porta Agora é a mala na escada Agora é a mala na escada Mas para a próxima vais tu pela janela fora Que nem o sente e quem se salva, meu filho Aguente Eu pus-te a mala na escada Porque às vezes sou bem torta Mas deixei bem ao pé dela a chave da nossa porta Eu pus-te a mala na escada Eu pus-te a mala na escada